Fala galera. Galera, eu andando aqui no meio do campo e eu encontrei, galera, esse pé de tucumã aqui, ó. Repara aí, ó. E dá pra ver, ó, o cacho dela, dá pra tirar daqui do chão, ó. E galera, pra vocês que não sabem, a tucumã, quando ela está verdinha aqui, ó, é um prato cheio, galera. Porque a gente pode comer a castanha dela de dentro, né, igual é coco da praia. E também pode tomar a água dela, tá ok? Então, se eu vou tirar esse cacho aqui, ó, dá pra você ver, tá aqui o coco, ó. Galera, esse aqui é muito bom, ó. E é difícil a gente encontrar um pé de tucumã baixinho aqui, ó. Baixinho que dá pra tirar do chão, galera. Galera, tucumã, ó, pra quem não sabe, a tucumã, a gente tem que ter muito cuidado, porque tudo isso aqui é espinho, ó. É um perigo mesmo você levar uma furada de um espinho desse aqui. Portanto, vamos cortar aqui o cacho, ó. Com muito cuidado, porque... Porque esse cacho aqui, ó, ele pode arriar aqui devagarzinho, galera. Olha aí, ó. Né? Tá aí, ó. Cortei aqui o cacho, né? Agora, vou tirar o cacho pra comer o coco aqui, ó. Comer esses cocos aqui, ó. Esse aqui é muito bom, galera. Esse aqui tem água dentro e também tem a castanha dentro que a gente come. Igualmente, o coco da praia. Vocês já comeram castanha de coco da praia? Esse aqui é igual, ó. Tá ok? Pra vocês que gostaram do vídeo, um forte abraço. Se inscreva no canal, tá? Esse aqui também, ó, da tucumã é só espinho, ó. Tem que ter muito cuidado também. Olha aí, ó. Portanto, esse aqui, ó. Tem que ter muito cuidado com a tucumã, galera. Forte abraço.